Olá, está no ar mais um Semana em Revista. O governador Ratinho Júnior se juntou a outros sete chefes de Estado para fazer um pedido ao STF. Eles solicitam a possibilidade de cortar parte do salário dos servidores em troca do corte da jornada. A medida é uma afronta aos nossos direitos e à saúde pública. Queremos a redução da jornada sim, mas sem redução salarial. A Organização Mundial da Saúde estabelece que a jornada de 30 horas é o limite. E o Sinti Saúde segue denunciando as más condições de trabalho. Dessa vez o alvo foi a superlotação e a falta de pessoal para atender os pacientes da farmácia especial de Londrina. O assunto foi parar no noticiário de TV local. Lembrando mais uma vez que as delegadas e os delegados titulares do 8º Congresso do Sinti Saúde precisam confirmar a presença até o dia 22 de fevereiro. Isso e muito mais você encontrará no SuperSinti. Baixe agora mesmo.